e fala meus queridos tudo jóia melhores estou aqui com um combo que realmente deu certo tá tô aqui com meu free fire o negocinho aqui do emulador sumiu parece é tô usando bypass tô tô usando vou falar logo antes que você ficar ainda tá mobilador não tô usando sim porque free fire centro não consegue jogar não tá vou falar logo porque porque não adianta só abrir o computador ligar o jogo aqui fica só eu não patela e para ele treinamento ficar tirando não adianta ou sala tá então vou mostrar aqui para vocês aqui tá galera vou meter aqui um do tá é esse emulador tá e essa versão do free fire que eu consegui tancar mais referente ao jogo cara eu tu fiquei assim pô tentei alguns que na realidade bluestack 5 deve ser atualização agora ele tava ruim tá aí a galera falou do 4.240 não conseguiu instalar o apk dele tá eu não sei qual que foi o problema porque eu instalei normalmente aqui só até aumentar o volume aqui e essa versão do msi cara a nossa esse lobby aqui é cheio em tu é duro calma aí calma aí essa versão do msi tá tancando cara o 4.240 1553 18 e aquele que eu modifiquei vocês lembram aquele aquele emulador que eu modifiquei aqui tem até o meu apex tá e galera você que curta curtindo o apex eu criei um canal só para aí também vou colocar conteúdo aqui mas tem um lá que eu faço mobile tudo é vento tudo tá link tá no nos comentários fixar tá que coisa cola lá deixa já o like lá se inscreve lá no canal lá tá que vai ajudar e vai ter várias novidades de aí porque lá é direto conteúdos 23 vídeos por dia só no canal de apex mobile tá é para essa água ficou bonito ó a garina vem a meter até água transparente agora em que que é isso free fire velho tá evoluindo galera esse bluestacks com o free fire tá muito bom cara vamos fazer o teste que tá tá nem né aquela coisa também a gente não fiz bug de FPS tá com a galera que os fazer o bug mas eu não fiz o bug de FPS tá então então vamos jogando aqui bora ver o que você manda o que que manda no free fire é a referente a sensação né por enquanto a sensação não tá de leg tá e bora ver aqui por enquanto chover tá tá no 90 lá eu poderia muito bem fazer o bug de FPS que a gente vai segurar tá meu PC etc e tal mas o cara mais uma coisa eu falo em o free fire sem x86 a sorte que tem esse bora de ter esse bypass pra dar uma boca a água subindo doido é doidão Oi coitado é Falcão tu é emulador é mobile tu é emulador é mobile tu é emulador tá tá no vai pesada é não vai olha aí galera já caiu com aleatório aqui ele tá de bypass rapaz aqui é o de luz tô gravando um vídeo aqui é mas pô Falcão ficou bom o homem tá de bypass sem bypass não joga não né bicho não dá não não dá jogo sem bypass não não dá galera é tô usando essa versão aqui do MSI igual falei para vocês ó tô no duro tu tá usando qual emulador Falcão qual emulador tá usando tá ruim a gravação cara qual emulador a armaria qual é o emulador tá usando a nossa senhora clima família clima meu Deus do céu o homem caiu gente vou mostrar que a configurações que tô usando para você está o que que eu fiz diferente aqui para ele tá dando essa segurança seguradinha tô deixando desempenho ou PGL tá é deixei o 90 gente sem fazer o bug tá eu fiz sem fazer o bug e deixei aqui a RM tá aconselho você está testando esse emulador tá jogando e vendo aí direitinho tudo tudo no máximo tá então é meio até complicado eu falar alguma coisa se eu fizer o bug aqui aqui vai para vai para milhões de FPS né vocês sabem disso mas não fica aquela coisa lisa igual tá eu tô sentindo aqui uma fluidez bem melhor meu PC é bom meu PC é bom tá jogar Free Fire sem placa de vídeo hoje é muito difícil cara vou falar para vocês a realidade não é nem porque força muito na placa de vídeo é porque sempre é tipo força menos o processador porque o emulador é focado no processador tá então tô aqui com aqui com vocês aqui mostrando o que o formato que eu tô usando é Falcão o Falcão é o que é qual emulador tá usando o melhor pois é qual emulador e qual versão do emulador galera o link eu vou deixar nos comentários gente eu pausei aqui para mostrar aqui o link o cara me pegou lá mano o cara também parece que era emulador doido mano tá só o emulador na ranqueada do Free Fire com bypass tá é o rapaz lá não deu mano que coincidência ou não né sei não hein gente ó o link vai tá aqui tá vai tá o link do emulador e do Free Fire tá do emulador ao você entrar aqui ó vai ter o vários MSI gente aconselho esses dois MSI aqui ó o 4.146305 5318 e esse aqui é o light tá que eu tô jogando que é o sem delay e tem o light do competitivo aí aconselho você tá colocando e jogando tá e o bypass caso você queira tá no mesmo link aqui tem aqui do outro ladinho aqui ó tá beleza tamo junto é nóis valeu